O que você tem? Vai! Vai! Ai, meu Deus, cara! O que você tem? Vai! Você nem tá na mesma distância, cara É na minha, gente Eu não sei cospir, cara Cospir aqui, caralho! Cospir aí, ó, viagem Eu não sei que eu espi Eu não sei que eu espi Eu não sei se eu espi Vai! Cospir! Eu não sei que eu espi, caraca Corra! Cospir, vai! Eu só não cuspe que eu acho puta nojento Eu aprendi! Eu aprendi! E aí Caralho cara, na moral Chama o do Vale, chama o do Vale Ai caralho, que nervoso Porra Ai que nojo Puta que pariu sem dinheiro